Quero tudo da vitrine Traz pra mim que nós tem cash Fiz no back e não no Windows Eu tô virando o jogo Transformo tudo em hit plug Fiz na hora é tipo um VIT, mano Dinda é bag, isso é flex, mano Eu tô ganhando o jogo Uso aí, não tá? Isso eu já previ Meu nome na moda é tipo um VIT, mano Cê fala mal, mas me escuta que eu vi Quer saber? Eu não ligo, tô nem aí Congelado, tá? Isso é tudo que eu sempre quis Eu recordei ainda na Sprite, uso o olho Cinco, seis, sete da manhã Hoje eu nem dormi As oito vale ano e no meu sangue ainda fico assim Quero tudo da vitrine Traz pra mim que nós tem cash Fiz no back e não no Windows Eu tô virando o jogo Eu tô virando o jogo Transformo tudo em hit plug Meu nome na moda é tipo um DJV Cê fala mal, mas me escuta que eu vi Quer saber? Eu não ligo, tô nem aí Congelado, tá? Isso é tudo que eu sempre quis Joguei quando ainda na Sprite, uso o olho Cinco, seis, sete da manhã Hoje eu nem dormi As oito vale ano e no meu sangue ainda fico assim